Olá, meu nome é Vitória e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nós iremos estar liberando a transmissão do jogo, Ceará vs Vitória. Para assistir este jogo basta você clicar no link que está nos comentários desse vídeo. Você verá aí abaixo nos comentários do vídeo dois links importantes. O primeiro link tem escrito o seguinte, importante saiba como assistir. Aconselhamos que horas antes do jogo você assista esse vídeo, assim não terá dúvida nenhuma sobre como assistir na hora que iniciar o jogo. O segundo link é propriamente o link para assistir ao jogo. Então aconselhamos que você faça um teste grátis na TV via net, antes de desfrutar do serviço gratuito oferecido. Esse teste grátis também você vai encontrar um link no mesmo comentário. O item 03, solicitar teste grátis da TV via net. Lembrando que esse link muda cada jogo, então você precisa ser inscrito em nosso canal para ter acesso a todos os jogos ao vivo. Eu sei, a Band irá transmitir alguns jogos, mas não são todos, a Band irá transmitir 4 jogos por rodada e somente nos finais de semanas. Este jogo mesmo não será transmitido pela Bandeirantes, apenas pelos canais fechados Sport TV e Premiere. Então fique esperto, porque os jogos de meio de semana não terão transmissão pela Band. Este jogo é um oferecimento da TV via net.xyz. Então é isso aí galera, só aqui no canal Solvitória você terá acesso a todos os jogos do Leão gratuitamente. Lembrando que esse jogo será realizado no Castelão, Fortaleza, no Ceará, hoje nesta quarta-feira dia 10 de maio, às 19 horas. A partir das 18 horas e 30 minutos, você já poderá estar acompanhando o jogo ao vivo, basta clicar no link aí nos comentários desse vídeo. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo.